Abriu, cedo demais, talvez o Jota chegou Consegue a kill, consegue outra kill Grande Helps, 10 segundos Nossa Nossa, o Jota jogou aqui, hein Que loucura, Jota Que round do Jota, mano, caramba Que isso, cara Que isso, foram 3 que o Jota E ainda depois do tempo, não sei se vai fazer muita diferença aí É o...